A paz de Deus, meus queridos irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Guardando sempre isso, o nome Deus é um nome genérico O nosso Deus chama-se Jesus Cristo Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra de Deus Por Ele, por intermédio dEle, todas as coisas foram criadas E sem Ele, nada do que foi feito se fez Olha gente, eu vou explicar novamente Hebreus capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 8 Mas dessa vez eu vou fazer uma abordagem diferente Para ver se as pessoas conseguem se apropriar melhor das verdades contidas nestes versos E não venham a sofrer com os ataques daqueles que acreditam no falso evangelho No evangelho maldito, que é o evangelho da salvação por meio de boas obras Então vamos ver Então vocês conhecem aí a parábola do semeador Ela frequentemente é pregada nas congregações E diz assim a isso que o semeador saiu a semear E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho E vieram as aves dos céus e a comerem E outra caiu sob pedregais Onde não havia muita terra e nasceu logo Porém não tinha terra profunda E saindo o sol queimou-se E porque não tinha raiz, secou-se E outra caiu entre espinhos e cresceram os espinhos Cresceram os espinhos a sufocar e mandou-se E outra caiu em uma terra e deu-te um que vingou e cresceu E um produziu 30, outros 60 e outros 100 Quem tem ouvido isso para ouvir ouça Então aqui temos uma parábola a respeito da pregação do evangelho Jesus explicou que o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus É o ministro, é o pregador, é o evangelista, é o sacerdote, é o apóstolo, é o missionário E os que estão junto do caminho São aqueles em que ouvindo a palavra que é semeada Vem Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações O que é isso? Ora, a pessoa ouve o evangelho, se alegra, fica contente Mas o inimigo, seus amigos, seus parentes, ah, deixa disso Isso aí é por enganação, esses homens são tudo vigaristas, eles querem dinheiro E por aí vai, e a pessoa acaba acreditando e abandona, não permanece Também tem aqueles que recebem a palavra, recebem a semente sobre os pedregais, no meio das pedras, da areia Esses com prazer recebem a palavra, mas não permanecem, porque não tem raiz em si mesmo E sobrevindo a tripulação, a perseguição, por causa da palavra, esses escandalismos vão embora Acontece sempre isso aí nas igrejas A pessoa ouve o evangelho, se alegra, congrega alguns dias e depois desaparece Não volta mais Outros recebem a palavra entre os espinhos Mas os cuidados deste mundo, os enganos, as riquezas, as ambições Sufocam a palavra, ela não produz frutos Então são crentes, eles até ficam na igreja muitos anos, sabe? Mas eles estão lá por outros interesses E não ocorre o principal, que é o novo nascimento E a semente que caiu na boa terra, é aquela que frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1 Então veja, o Senhor Jesus nesta parábola, ele está explicando as consequências que nós vemos lá Em Hebreus capítulo 6, usado pelo pessoal da... os pregadores da salvação por meio de boas obras Para dizer que o genuíno crente, o verdadeiro crente, o que é nascido de Deus Pode perder a sua salvação, não é mesmo? Bom, mas veja bem Essa parábola do semeador não mostra que estas pessoas foram iluminadas? Lógico, recebem a palavra com alegria e muitos permanecem na igreja e tal Mas foram salvas estas pessoas? Realmente nasceram de novo, nasceram de Deus? O verbo se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória E diz lá, veio para o que era ser os judeus Deus tinha planejamento com os judeus De usar esta nação para espalhar o evangelho por toda a humanidade Mas eles rejeitaram o Salvador, eles rejeitaram o Messias Por isso o verso 12 diz Veio para o que era ser os seus não o receberem Mas a todos quantos o receberem Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber os que creem no seu nome Esse aí é o novo nascimento A pessoa recebe o Espírito Santo para habitar no seu coração E aí acontece que está em 1 Coríntios 5, versículo 17 Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo Então este é o genuíno crente Este é o crente nascido de Deus Este aí não perde a sua salvação Bom, e o pessoal lá da pregação do evangelho maldito O evangelho da salvação por meio de boas obras Ele diz, ah, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados É impossível os que foram uma vez iluminados Então veja, na parábola lá Estão relatando pessoas, todas elas foram iluminadas Porque iluminação significa compreensão A pessoa não sabia nada e compreendeu Compreendeu alguma coisa Mas veja, aqueles que não tinham raiz em si Que não tinham a fé fundamentada na palavra de Deus Porque não conhecem, não se interessar Não procuram saber, não se apropriam da palavra de Deus Não nascem de novo e vão embora Outros ficam, mas os cuidados deste mundo Sufoca a palavra nos seus corações e eles não nascem Estão dentro da igreja Ó, o evangelho é maravilhoso O evangelho é algo maravilhoso Ó, hoje pela manhã Eu vi um milagre glorioso A mulher aidética Ela relatou sete ou oito doenças terríveis Viciada em drogas Deus transformou completamente essa moça Você olha a fotografia dela Quando ela estava naquela situação miserável Um lixo humano E você vê a moça Uma beleza de moça Isso é uma obra gloriosa de Deus Restaurou a vida dela Mudou a vida dela Deus faz isso mesmo Eu vi lá na igreja mundial Ó, veja o que o ministro fez Ele chegou lá Não subiu na tribuna lá não Que eles chamam de altar Falou assim Eu quero aqui no altar As pessoas que foram curadas agora Quem foi curada ontem? Hoje de manhã? Quem foi curada no caminho? Não quero Eu quero as pessoas que foram curadas agora Agora E subiu lá umas 40, 50 pessoas Não sei quanto Uma multidão E ele começou a entrevistar uma e outra E outra e outra Aí de repente ele falou assim Olha, agora desce todo mundo Eu quero que fique aqui em cima Somente as pessoas que eram paralíticas Aí desceu todo mundo Ficou lá 12 paralíticos Com as suas cadeiras de rodas Falou lá Agora vamos fazer um desfile De paralíticos Olha aí Isso é glorioso demais Isso é o poder de Deus O evangelho é o poder de Deus E no nome de Jesus Cristo Há poder Poder para transformar Poder para curar Poder para libertar dos vícios Das drogas Não há nada que Jesus Cristo não possa fazer As pessoas vendo estas maravilhas Elas vão se aproximar do evangelho Vão se interessar por eles São multidões Multidões Agora Quantos No meio desse povo Realmente vai nascer de Deus? É isso Porque o nascer de Deus É um outro milagre As pessoas se aproximam Do evangelho Por interesses Porque estão quebradas na vida Seja financeiramente Seja por problemas de saúde Problemas sentimentais terríveis Perderam a pessoa que eles amavam Perderam para outras mulheres Os maridos perderam as mulheres que amavam Sua família está destruída Seu casamento está destruído O evangelho tem esperança Tem uma palavra para toda essa situação Quando nós vivemos em uma sociedade Onde nós temos seríssimos problemas Em nosso meio O evangelho é o remédio É a solução Agora Muitas dessas pessoas vão ficar dentro da igreja Nós temos dentro da igreja Dois tipos de pessoas Duas classes de pessoas Que a parábola do semeador relata muito bem Tem aqueles que a semente caiu no meio das pedras No meio da areia E tem aqueles que caiu no meio dos espinhos Os espinhos suclocaram a palavra E ela não gerou um novo nascimento E tem aquele que caiu na boa terra A semente a palavra caiu em boa terra E frutificou Diz na hora Porque a terra quem bebe a chuva Embeber significa absorver A chuva Aqui no capítulo 6 de Hebreus A chuva é a palavra de Deus Então está usando a figura da agricultura A figura que Jesus usou lá na parábola do semeador Diz assim Porque a terra A terra somos nós os cremes A terra quem bebe a chuva Que absorve a palavra de Deus A chuva é a palavra de Deus Que muitas vezes cai sobre ela E produz erva proveitosa Para aquele por quem é lavrada Recebe a benção de Deus Então é o crente genuíno Verdadeiro Que recebe a palavra de Deus Ele embebe a palavra de Deus A palavra de Deus tem poder na vida dele Porque ele é nascido de Deus Ele é nascido de novo Ele é salvo Mas aqui produz espinhos e abrolhos Quer dizer Aquela terra Aquele crente que Os cuidados dessa vida As ambições Sufocam a palavra de Deus Entendeu? E então porque a palavra de Deus Fica sufocada Ele não nasce de novo Ele não é gerado de Deus Não recebe o espírito de Deus É reprovada Está perto de maldição E o seu fim é ser queimado Então os versos 3 e 4 Que está dizendo sobre crentes Que caem da graça Que se perdem São estes aí Estes que não embebem a palavra Que não absorvem a palavra Estão na igreja Estão vindo a pregação Todas as duas Às vezes o camarada está na igreja Todos os dias Mas ele está lá porque gosta E é gostoso mesmo E é gostoso Entendeu? Mas a palavra não tem efeito na vida dele Ele não recebe a palavra de Deus E se não recebe a palavra de Deus Não gera um novo nascimento Não é o batismo Como vocês querem convencer As pessoas que o batismo salva Essa pregação toda Que é contrária ao ensino da nossa igreja As nossas doutrinas originais É contrária à palavra de Deus É contrária ao ensino da doutrina da igreja E é contrária com o testemunho do irmão Francisco Então O novo nascimento não acontece por batismo Por estas coisas Por pertencer à congregação Nada disso O novo nascimento nasce Se a pessoa realmente De fato crer Crer inteiramente na pessoa Na palavra de Jesus Cristo E na obra que ele realizou E se não acontece isso Não acontece nada Agora vocês querem pregar Que o crente salvo Por toda a eternidade Perde a salvação Vocês tem ainda a ousadia É? A ousadia De usar a palavra de Deus Contra A revelação da palavra de Deus Que é Jesus Cristo Jesus Cristo diz As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço Elas me seguem E eu lhes dou a vida eterna Nunca perecerão Eternamente E da minha mão Ó Da minha mão, hein? O crente está aqui, ó Da minha mão Ninguém pode arrebatar E depois ele diz aí E o pai que me deu estas almas, hein? Que me deu estas almas Foi o pai E o pai é maior do que tudo E da mão do pai Ninguém pode arrebatar Então por cima da mão de Jesus Cristo Tem a mão de Deus Todo-Poderoso Então Essa é uma falsa pregação Sabe? Jesus mesmo falou E o que vem a mim De maneira nenhuma Eu rejeitarei Tá certo? É, meu filho Toma aí a palavra de Deus Tome a palavra de Deus Viu, meu filho Hã? É isso mesmo? E a vontade De Deus É que Eu Que nenhum se perca De todos aqueles Que ele me deu Hã? É da vontade De Deus Que eu entre na glória Veja sua face Como ela é E viva com Jesus Cristo Por toda a eternidade Agora vocês aí Peguem a palavra de Deus E vão usar Contra a própria revelação Da palavra Que é Jesus Cristo Hã? Qual é o seu fim? O seu fim É a perdição eterna Por isso Quando você consulta O seu coração Para saber a situação Em que se encontra A sua alma Você sente Uma expectativa De juízo Uma expectativa De que você Vai dar conta Diante de Deus Das obras Que você tem praticado Entendeu? Por isso aí Porque você não é crente Você não nasceu de Deus Você não se submete a Deus Você não crê Na palavra de Deus Você principalmente Não crê Nas palavras de Jesus Cristo Você crê no homem Você crê na igreja Você crê Num monte de coisa Mas crê Em Jesus Nas suas palavras E no sacrifício Que ele fez Você não crê Fazer o que né Filho? Tchau